Vamos falar de coisa boa? Vamos! Vamos falar da Sirion Tactics Brasil! Se eu perder o contrato, eu quero ver você rindo. É, é. Se eu perder o contrato com esse cliente, eu quero ver você rindo depois, caba safado. Ei, bicho. Seu salariozinho depende desses clientes aqui, viu? Ei, ei, ei. A Sirion Tactics, a melhor loja em equipamentos táticos, o esporte e lazer do Brasil, está com muitas novidades. Coturnos militares. Olha, preto e verde olímpico. Não, porque é, bota, faz comigo, não. Olha, preto. Preto, verde olímpico, sabe quantos, senhoras e senhores? Sabe quantos? Soldado, preste atenção. 159, senhoras e senhores. 159,90, senhoras e senhores. Senhores, eu estou falando de 159,90. Bornais, por 89 reais. 89 reais. Cinto operacional, não veio. 70 reais. 70 reais. Calça tática, está lá na loja. 150 reais. Aê! 150 reais uma calça tática, top de linha. Mochilas táticas. É? Nossa garrafa são 20, tá? É? Pode terminar o comercial? Mochilas táticas, sabe quanto? Doventos e noventa reais. Olha, para quem gosta de aventura, para quem gosta da selva, quem gosta até de brincar de paintball, né? Que a gente gosta aqui, né? De airsoft. Olha que coisa linda, tá? E tem mais. Mas, na compra de dois produtos de fabricação própria, você ganha um copo personalizado. Aê! Sim! Ele tem tampa! Aê! Alça! Aê! Fique ligado. Você que mora na Zona Norte, no próximo sábado, tem a mega super homem inauguração da nova loja. Nova loja nova da Sirion! Aê! Avenida 7 de Maio, 1029 Santa Etelvina. Eu vou repetir. Avenida 7 de Maio, 1029 Santa Etelvina. Chegando lá, você vai dizer, olha, Siqueira disse que quer que aqui vai ter desconto, é verdade. Se não, saia da loja, aí me avisa que eu vou lá reclamar. Siqueira mandou eu vir aqui. E disse que tem um desconto especial. Cadê o desconto? 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 Cadê o queiroz? Né? Cadê? Entendeu? Sirion, tá? Desculpa. Ei! E lembrando mais uma vez que tá ficando lindo o nosso, o stand de tiros da Sirion, lá no Engenho Galo. Vai tá pronto com Deus. Aê! Vai tá pronto com fé em Deus até o Halloween, né? Pra o pessoal lá dar tiro à vontade. Olha! Aê! Você pode levar sua sogra como alvo, vai ser muito legal. Olha, muito legal, cunhado. Leve sua família, que se você não gosta mais, tá lhe devendo. Você vai usar, vai ser muito bacana. Vai ser bom, não vai? Vai! E vai estar presente a nossa, a Laura Craft, não é? É esse mesmo. É esse nome aí, né? Laura Craft. Laura Craft. Laura Craft. Laura Craft. É isso aí. É Lara. É Lara. Né, Laura? Laura é minha mulher. Olha, eu confio com Laura mesmo. É, Laura também vai estar presente. Laura Craft. Ela quebrou o futebol. Craft mesmo comigo. Olha! Laura Craft vai estar lá, né? Autografando, fazendo foto. E a bicha é bonita, viu? O zoião, né? Parece o Satanás, assim. Ela tá armada. Não, eu digo assim, porque ela é assim. Olha. Sirion Táticos Brasil. Olha, eu vou... Eu vou ficar calado. Ué. Eita, gostei dos coldros novos. Eu também. Ei, você não usa arma. Você não sabe nem o que é isso. Mas eu uso a mochila. Você usa o quê? Eu uso a mochila. Você usa sela, Jumeiro. É, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. É, 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 é. Eu vou pedir ao Sirion. Seu Sirion, vou pedir... É... Com todo carinho, o pessoal da Tubuá, você me presenteia. Mas hoje, eu vou ficar devendo a vocês pra semana que vem. Sabe por quê? Eu tô com um casal aqui, que veio lá de Recife. Veio visitar Manaus e veio, depois de um dia, um passeio super cansativo, ainda vieram nos visitar. Olha que orgulho pra todos nós, né? Em nome do elenco... Microfone, por favor. Oi. São nordestinos. Não é o que eu falei? Mas mostra eles aqui. Mostra aqui o casal. O nome do senhor? Emiliano. Emiliano. O senhor é coronel, né? Sim. Coronel. Exército. Emiliano e sua esposa? Laís. A Laís. A senhora é militar também? É advogada. Advogada. Olha, imagina mesmo. Senhor e senhora Smith, né? Um prende, outro só. Um só tem outro prende, né? Olha, muita opção de Recife, Pernambuco. Sim. Capital mesmo. Sim. Então, aqui há quantos dias? Chegamos essa madrugada, duas e meia da manhã, vamos fazer um passeio de barco. Bom, de barco, né? E viemos do passeio direto pra cá pra te conhecer. Comeram bem? Sim. Foram bem tratados? Sim. E o elenco também, conhecer todo mundo. Claro, o elenco... Vocês recomendam o passeio a Manaus? Com certeza. É lindo. Fantástico. Tudo aqui é fantástico. A comida, o povo, a recepção. Então, eu vou dar um presente pra cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado. Eu vou ficar devendo ao pessoal da Tubo Assos, tá? Muito obrigado. Tá bom? E a cenografia, daí eu volvo depois do programa, tá? Fazer propaganda. Olha. E a polícia... Oi? Pois não? Eu vou ficar devendo ao pessoal da Tubo Assos, que tá aqui me visitando. E eu não... Não, 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 não. O pessoal da Tubo Assos tá aqui. Toda vez eles me presenteiam. E eu nunca retribuí essa gentileza desse pessoal. Então, hoje, como eu tenho um casal que veio lá de Recife, eu pedi permissão, com carinho, as meninas da Tubo Assos. Semana que vem eu recebarão um presente bacana pra vocês. Melhor do que o deles. Fica na altura, viu? Ué, muito melhor do que o deles. Viu? Confia em mim. Isso aí. Aí o Sírio tem muitos aí. Tem um saco cheio lá no Sírio. Vai inauguração da loja, tá ligado? Deixa comigo. Tchau.